O PV sim, presidente. Parabéns aí pela liderança. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem nós tivemos a presença neste plenário da presidente Dilma Rousseff em sessão de instalação do Congresso Nacional neste ano 2016. E a leitura do documento que ela apresentou é fácil de comparar com o documento apresentado no ano passado e lido nesta mesa pelo primeiro secretário, deputado Beto Mansur. Nada mais irresponsável, nada mais falso do que o documento apresentado ontem aqui pela presidente Dilma Rousseff. Primeiro, ela comprova que 2014 foi o maior estilionato eleitoral da história do Brasil. Ela comprova, pela fala dela, pela voz dela, pelo documento que ela deixou nesta casa. falsas premissas, mentiras, inventando tudo sem conhecer sequer a realidade do país. Mas, quando ela fala que usa dados da dívida pública, faltou dizer que em 2015 a dívida saltou nove pontos, chegando a 66,2% do PIB. Aonde a presidente Dilma e o PT levaram o país? É só comparar o documento em 2015, da presidente Dilma e em 2016, lida ontem nesse plenário. Mas, foi irresponsável ao dizer que a meta do superávit primário seria de 1,2% do PIB. Faltou com a verdade. Nós temos um déficit no final de 111 bilhões de reais. Ou seja, 1,88% do PIB. Ou seja, é mais um erro de avaliação de 3% de todo o produto interno bruto. Dilma, não só incompetente, porque não que seguiu credibilidade dos agentes econômicos, e o Brasil foi desclassificado, continua sendo um país com mais dificuldade de angariar investimentos no mundo. Perdemos o grau de investimento pela incapacidade do governo, por uma gestão mentirosa, por uma gestão de incapazes. Senhor presidente, ela prometeu manter no ano passado a inflação como prioridade macroeconômica. Neste ano, 2015, chegou a 10,67% a inflação. Era o compromisso dela em fevereiro do ano passado. Um ano depois, nós temos esse número da inflação. Prometeu cortar 3 mil cargos para diminuir os gastos. Nada disto aconteceu. É uma peça de ficção o documento apresentado por ela ontem aqui em plenário. E falar em estabilização, está falando do quê? Falar e dizer que está cortando o gasto, quando acontecem situações como essa e outras tantas. Continua gastando mais, aumentando impostos, como o piso com fins, aumentando o IPI, aumentando o imposto de renda à pessoa física. Esta presidente aumentou os gastos para o povo brasileiro e continua gastando mal. Gastando mais e gastando mal. Não há um mínimo de controle de um governo que se diga minimamente sério. Mas, senhor presidente, vem com o discurso que precisa da CPMF. CPMF? Para o brasileiro pagar mais imposto? Qual é a relação de pagar imposto e com os serviços oferecidos pelo governo? É evidente que a pior relação do mundo, em termos de carga tributária e serviços públicos prestados à população. Não tem parâmetro, não tem nada igual. E vem falar em CPMF? É evidente que vai levar um rotundo não do plenário desta casa e do Congresso Nacional. Não podemos mais pagar impostos. Principalmente para quem é incompetente. Principalmente para quem não sabe governar. Quando você precisa de segurança pública, vai contratar segurança privada. Quando precisa de saúde pública, vai contratar saúde privada. Quando precisa de previdência pública, vai contratar previdência privada. É este país que está sendo legado pela gestão do PT. Faz um discurso que neste ano vai resolver tudo. Ora, se de 13 anos não resolveu, vai resolver em 2016? É como ela mesmo disse, nós vamos dobrar a meta. Já que não tem meta, vai dobrar. É zero igual a zero, é nada. Este é o governo da presidente Dilma e do PT. Finalmente, senhor presidente, não há precedente igual ao que está acontecendo para os pobres da saúde pública. Hospitais sucateados e a evolução sem precedentes da dengue e do zika. Tudo isso, as famílias brasileiras encontram hoje essa dificuldade graças ao governo incompetente, corrupto, que faz da nação uma nação infeliz por um governo que não tem o mínimo.